O idiota vem aqui, vai ficar cortando isso aqui, porque sei lá. Ficou cansada. Olha você, que não chegou em 5 a 4, cara. Olha, Zela. Zela, bicho, olha isso. Agora não é mais paciente. Agora, como que as pincanhas ficou fora do gelo? Eu acho que a primeira vez que a gente foi tirar a bebida, você ou eu, eu não tirei, eu acho que você deve ter tirado ela pra tirar alguma coisa e depois que eu vou colocar de volta. Porque eu coloquei no gelo. A única sacola que você colocou no gelo foi a sacola de gelo. Eu me perguntei pro Tati, Tati, a carne vai dentro do gelo? Vai, eu coloquei por cima. É. Mas como que eu vou parar dentro do bote então? Porque tirou ela pra tirar alguma coisa, bebida. É, é isso mesmo. Tirou pra tirar a bebida e não colocou de volta. Mas lá, Jano, não, porque lá na hora de eu colocar os negócios não tinha nada. Estava na caixa. Mistérios misteriosos do mundo misterioso. O fogo tá assando a minha calça aqui com essa argila, tá virando uma pintada telha, sabe? Aquelas telhas de barro. Tá muito grande. O seu pacífico fazia umas telhas assadas, faz argila e pois assa. Aí, olha pra ver onde é que tá. Onde é que tá o quê? O sucuri. Ah, essa árvore aí? Não, não é nessa, mas depois dela. Tem que ir no banheiro pra esse lado aqui lá. Aqui a gente ficava aqui e pegava umas traironas. O que que dava gosto, né, Fábio? É, bai, de um monte de aguapé aí. De macrófitas. Tinha muita macrófita aí, pegava muito aí. Agora sumiu tudo. Ah, ele estranho? Assim? Ah, mas também, sei lá, não deu tanto... Juntando tanta água naquela época lá que deu. Sei lá, vai tudo embora. É, bora, tchau! E aí? Tô com banheira... Não, não deu tanto. Tô com banheiro. Eu também ia pensar igual a ele, eu ia enfiar minha mão no rio quando ia pegar as águas aí não. Sei lá que fizeram aí dentro. Vai que é soldo, mas não te vai agarrar. Fazer um duplo burger não. Um double. Vamos passar pra outra árvore daí. Vamos prender a corda lá. Se eu quiser dormir, se esquece. Se quer pescar, se quer dormir. Quer dormir ainda. Já tá acabando o dia. Vai lá, vai que show. Não, eu dei seis pés aqui. Só 20 minutos. Eu ia perguntar a ideia era ir aonde depois daqui. Ah, por mim a gente dá uma pescada aqui mesmo. No meio do rio aqui, pescando petate. Estão explorando aqui no outro lugar. Não, no meio aí. Tinha esses, tinha esses, tinha uns, como falou, as cevas ali, que tinha, sempre teve ali. Dá uma tentada aí no meio. Tinha esse aqui bem no jeito aqui, armado do jeito. Daí se alguém ver, vai sair. Isso aí é pra usar mesmo, pra não cair. Tem um cara pra levar embora aí, é sacana. Ui, tá que lindo. É, eu coloquei aí pra dar uma chegada pra eu colocar aqui. É, mas senão ela não tava lá. Deixa isso aqui daqui. Deixa que eu bote chegar aí. A música é quase ao vivo. Deixa eu ver esses caras que estão fazendo. Deixa eu ver isso aí. Ainda vamos fazer um negócio ainda que eu faço Antes da gente fechar a teta, vamos pegar os dois barcos e vamos nos quatro aqui dormir Dormir não, pousar e... Mais quatro quem? Mais dois velhinhos e um velhinho aí Difícil É isso que é o problema É que... A gente chama o seu xaráco Não, não O Valério Ele não corre o xaráco, ele fala que não gosta Antes da noite ele já... Já sai o xaráco Não, olha o Marco lá O Valério mesmo mais ainda Ele vai no topo, ele é parado Desde que não serve de trabalho É Posar aqui daí você fala? É, vai posar Aqui, aqui? Aqui? Pra dormir um pouco cada um e tal E o outro vai tirar Esquecer Porque tem que alguém ficar cuidando Um quatro? Não dá certo Um pesco, dois Um dorme, outro acorda Depois que eu dorme Foi bem os outros dois Se alguém quiser dormir, eu pesco aqui na frente Não Não, sabe o que? Olha o meu Olha o meu Olha o meu Olha o que já é Liberador Pegar ficado Aí é o certo Masal de galho? Masal de galho? Aquele bambuzão? Pode ser Ou ele Do outro jeito mesmo Bambuzão Bambuzão não é o melhor jeito Tá metade ficado na terra também Não, eu chego na... Olha aquele lugar que você... Tenta pegar lá... Traí ele lá Se a gente é filho A galera já enrosca Tem que arrancar não sei o quanto Naqueles buracos lá que... Fim cá Pintado também? Olha É Mas só que é de noite Você pegou na vaga ali? Os pequenininhos Que os grandes dão pelo então Achei que foi um milagre Aham? Aqueles pequenos você pega... Não é? De dia, né? Dia à noite Na noite as crianças não pode ser... Aham Eu não tô mais né... Não... 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 Só não dá para não ver os dedos depois. Quer de minhoca? É a limão. Eu quero fechar, eu quero, mas eu vou conseguir, eu quero fechar 10 dias para ficar acampado lá no posto de venda, entre ano novo e, porque é 30 até 9, a outra venda eu consegui já fazer já, 20 dias. É a limão. Meu Deus Falou no banho Tava esquecendo Quase mandei na boca Três ovos de Lombriga Fá Tô Tô conversando mais três e agora que tem que saber isso aqui Ninguém...não fala nada Que lá tá tá dando certo Ó onde nós colocamos Se o cara perguntar alguma coisa, a gente fala, ó, a gente esqueceu de olhar e tal, porque acho que não tem nada ainda, sabe? Não, só falar que nem olhou. Ah, não, não, pronto. Só pescou lá, não pegou nada. Porque isso aí, pode até não dar nada mesmo, pode dar. É, já vindo que os peixes estão rodeados lá, já cumpriu as coisas. É. Olha o que você vai querer aí, né? Está tudo pronto aí agora. Agora tá. Vou comer só mais gente que der. Pô, tem mais uma pica, não é pra cada ainda? Não quer mais? Se ver. Se você quiser tomar outra coca aí, parece que tem mais um pra tomar, pô. Não, eu não posso tomar, agora é tarde ou que não. Vai dividir, mal. Ai, ai. Aqui é o saco. Aqui, rapaz. Nossa, achei um pedaço não é pequeno não, mas acho que é costela. Sai nem a pau. O quê? Nossa, é o nervo. Isso aqui não é pequeno não. Pelo nervo não é pequeno, é, bô? É, é. Já deu, velho, já não tem feito. O homem aqui tá molhinho, aqui tá duro, sabe? Caraca! Vê, velho, eu tô aqui. É, deixa eu tampar! Deixa eu te dar, deixa eu te... Deixa eu te dar. Eu peguei o feno Eu fiz o pé de samba, tá meio sobrando Rapaz, sabe? Você que é rapaz, comeu tudo? Eu também tô achando, né? Duas horas de barco? Eu não sei, né? Eu não sei, né? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.